Fim de jogo. Fim de tabu. Pelos deuses do futebol, o São Paulo ganhou do Palmeiras. Tirou a... Sai, Macumba! Sai! Coisa ruim, o São Paulo ganhou o jogo. Tá aqui, Palmeiras. Tá aqui, Palmeiras. Tá aqui, tabu. Tá aqui. Acabou. São Paulo, 2 a 0 e foi pouco. Foi pouco pro São Paulo, foi pouco pro Palmeiras, foi muito pouco. O pra cá ideal desse jogo deveria ser 5, 6, 7 a 0. Mas o São Paulo, graças a Deus, graças a todos os deuses do futebol, o São Paulo e os jogadores do São Paulo vão falar, honraram essa camisa. Honraram essa camisa. Leia, essa camisa eu ganhei do Fábio e da camiseta pesada. E deu sorte, hein? Obrigado, Fábio. Olha, o São Paulino tá feliz na vida. Todos nós estamos felizes na vida. O São Paulino tirou um peso enorme nas suas costas, ganhando desse time do Palmeiras. Eu sei que eu tenho bastante seguidor do Palmeiras no meu canal, mas eu vou ser sincero. Eu achava que tinha dois times ruins, que era o Atlético Goianense, com respeito ao Atlético Goianense, com respeito ao Curitiba. Mas o Palmeiras tá no mesmo nível. Eu não sei como que o Palmeiras conseguiu chegar com 20 e poucos pontos, não sei. Mas independente, isso é problema dos porcos. Independente pra lá. Sai pra lá. Agora não. Agora aqui, ó. É nóis. É nóis, São Paulino. Porque acabou. Acabou o tabu. O São Paulo jogou melhor? O São Paulo jogou do primeiro minuto ao último minuto do segundo tempo. O São Paulo jogou melhor. O São Paulo atuou de uma forma de acordo que o oponente e o Palmeiras deixou jogar. Eles bateram, eles truncaram o jogo, eles nunca iam a jogo. Eles tiveram uma oportunidade e uma falta que, graças a Deus, o Volpi não falhou. Porque o Volpi tá lá pra defender a bola. Ele não tá lá pra fazer milagre. Ele tá lá pra ser jogador, ser um goleiro, pra defender a bola e ele valou. Então eu não tenho como esplanar a minha alegria. Eu não tenho mais como falar mais nada. Até chorar eu já chorei. De tanta alegria que eu tô hoje pra ver o São Paulo renascer uma luzinha no fim do túnel. São Paulo tem muito pra melhorar? São Paulo tem enorme pra melhorar. O Diniz ainda é corno? Olha, hoje, por respeito de ter ganhado no Palmeiras, eu não vou xingar ele de corno. Mas pra mim ele sabe que ele é um corno. Mas eu não vou ofender ele hoje. Porque hoje ele só fez duas cagadas. E uma deu certo. Ele colocou o Pabllo, rapaz. Ele colocou o Pabllo. Ele colocou esse morto do Tetê. Esse morto do Tetê, rapaz. Saiu o morto do Tetê. Colocou o outro lá. Falei, se eu já entrou outro morto e esse outro morto marcou um gol. Então, rapaz, hoje nós não podemos comentar mais nada. Nós só podemos falar o seguinte. O São Paulo retirou da sua costa um tabu que estava nos judiando há muito e muito tempo. E jogou todos os problemas lá na costa dos porcadas, das pepas. Jogou lá em cima. Como é que vai acontecer? Amanhã vão demitir o Luxemburgo. Luxemburgo está aposentado mesmo. Esse é um problema deles. O nosso não. Nós temos uma luz no fim do túnel. E nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Passo a passo, nós vamos melhorar. Com o Diniz ou sem o Diniz, nós vamos melhorar. Não é possível que o São Paulo, na sua grandeza, de todas essas cagadas, esse dirigente, esse gerente, esse pássaro... A lei do pássaro... Pássaro, para você eu vou falar. Essa vitória foi para você. Vai tomar no cu, pássaro. Porque você foi lá na Aliança Parque? Não foi, né, seu medroso? Essa é para você. Vá se foder agora. Vá trabalhar no Palmeiras, seu bunda mole. Está vendo? Ficou na etapa. Eu tenho certeza que você estava torcendo para o Palmeiras hoje, seu bunda mole, sem vergonha. Mas agora chega. Chega muito palavreado. É o São Paulo. O São Paulo ganhou esse jogo. O São Paulo fez o velho feliz. O São Paulo fez 20 milhões de torcedores de São Paulinho felizes. É uma alegria que não para, não para. Já mandei meu filho comprar pizza. O que minha mulher pedir agora vai também. Vai tudo. Porque não pode mais ter tabu no futebol. O São Paulo acabou. O São Paulo dilacerou. O São Paulo humilhou o Palmeiras. O São Paulo humilhou o Palmeiras. O São Paulo pegou do minuto primeiro até o último minutinho. O único jogador que jogou o Marimar um pouquinho, o Daniel Alves. Está cansadinho, mas não tem problema. É a cagada de colocar o mar dentro do Pablo. Até isso, eu perdoa esse indenície. Hoje, indenície, você continua sendo século de chifrim para mim. Continua, mas hoje você foi um cara bom. Você hoje fez o São Paulo ganhar o jogo. Os jogadores, está vendo como que vale o tratamento do abacaxi? O tratamento da lixa? O cabelo, eles limparam a bunda da lixa e eles viram quando tu dá uma cagada. E agora estão aí, bão do time. Está vendo? O abacaxi bem dado como melhor esse time. É isso aí que o São Paulo tem que fazer. O velho está feliz. Todos os torcedores raiz. Todo mundo está feliz. Não tem o que falar. Não tem o que comentar. Os outros vão comentar. O Vinícius jogou bem. O Paulo jogou bem. O outro jogou bem. Jogou todo mundo bem. Jogou tudo bem. Então, o São Paulo jogou bem. Jogou para ganhar. Jogou 2x0. Quem viu o jogo e falou que foi 2x0, foi pouco. 2x0 foi pouco. Foi pouco, pouco, pouco. Para Cardeal, devia ser 6x7x0. Para a margem, para humilhar, para acabar. Agora não. Agora o São Paulo vai, vai reestruturar, vai tentar mudar um pouquinho. Vai mudar o presidente, vai sair o gerente. O passo tem que sair amanhã. Depois dessa vitória tem que falar. Ataquei pássaro. 2x0. Vai embora o São Paulo, seu lazarento. E muda tudo. Vai o São Paulo, vai chegar com uma luz no fim do túnel. Vamos pegar esse campeonato. Vamos virar o primeiro turno. Com a graça de Deus. Puta camisa. Deu sorte, Fábio, essa camisa. Ô Edu e Pepe, vocês deram sorte, rapaz. Vocês deram sorte, São Paulo. Todo mundo deu sorte. Eu não sei mais o que comentar do jogo, cara. E tanta alegria. O São Paulo jogou bem. O São Paulo foi um time do primeiro ao último minuto bem. Graças a Deus. Graças aos deuses do futebol. Graças a toda a torcida. Graças à pressão feita. Graças a uma lixa bem lixada na bunda. Graças a um abacaxi bem entrado. Os caras melhoraram. Eu acho que só funciona nessa base no São Paulo. Entendeu? Porque agora eles sentiram o drama. E agora vamos ver se eles vão se honrar essa camisa. Vamos ver se eles vão honrar essa camisa. E vão seguir em frente. E vão fazer cada dia que passar. O São Paulino ser mais contente. Ser mais feliz. Não precisar esse velho dar o xilique. Não precisar ninguém dar xilique. Não precisar ninguém cantar lá na frente do CT. O São Paulino poder andar com a camisa. Amanhã, domingo. E no feriado, dia das crianças. Esse dia de Nossa Senhora Aparecida. Poder andar com orgulho na rua. E olhar pro palmeirense e falar assim, ó. Chupa, Palmeira! Chupa, porcada! É isso que eu queria falar. Isso eu vou falar amanhã. Eu vou ficar até arroco de tanta alegria. O São Paulo merecia. O São Paulinos merecia. A torcida do São Paulo merecia. E Deus abençoa. Muito obrigado a todos. Olha, é um vídeo que eu faço. Que eu não tenho nem mais que comentar. E tanta alegria que eu tô. Tá? Até pra... Vai. Vai pra tudo hoje. Hoje é um sábado de aleluia pra mim. Muito obrigado, São Paulo. Obrigado, jogadores. Eu sou um cara que eu reconheço quando eles merecem tomar uma paulada. Quando eles merecem tomar uma paulada, quando eles merecem um elogio. Muito obrigado. Os São Paulinos jogadores jogaram com hombridade de continuar assim. Muito obrigado. Eu quero também mandar um abraço pra alguns amigos também durante a semana. pra aproveitar que é um vídeo bom, né? Porque esses caras merecem. Eu vou mandar aqui, olha. É um pouquinho dos caras, mas vai. Vou mandar aqui, olha. Pro Provo Silva, de Campos do Jordão. Muito obrigado, Flávio. Pro Pedro Henrique, de Itaquaquicetuba. Pro Zéias de Ribeirão Pires. Pro Manga, de São Paulino Roxo, Manga. Olha, essa vitória é pro Cê, aí de Batatai, São Paulo. Pro Tayan Gomes, amém. O cara é gente fina também. Mandar pra torcida tricolor do Rio Grande do Sul. Essa vitória é pra torcida, todos os torcidas do Brasil. Mas torcida tricolor. Mandar também pro Alistão Lima, Moraes, de São Bernardo Campo. Muito obrigado pelo que você falou pra mim aí no Instagram. Pros tricolores de Votorantim, pros tricolores de Sorocaba, pros tricolores de Salto, de Montemore, de tudo, de Campinas. Porque merece, rapaz. Mandar pro Fernando Dias Esteve e pro seu filho Raul. Aí, Raulzinho, o São Paulo ganhou do Palmeira, cara. O São Paulo ganhou do Palmeira. É uma felicidade. Um abraço pra você. Pro Wagner também de Cotia, do Dera. Wagner, é seu nome até sério. É ruim pra ele falar, mas você sabe que eu tô falando de C, cara. Um abraço. Mandar também pra um abraço pro Davis Barros, de Marimbondos. Ah, olha, é Alagoas. É o único Santista que tem lá e diz que tá atorjando pro São Paulo. Um abraço pra você. Potatio Roberto, da Silva Moraes, Vilena, de Rondônia. Um abraço. Obrigado por seguir o véio aqui. O Carlos Batista, Dragões da Real de Brasília. Olha aí, Carlos. Olha a torcida do Dragões da Real de Brasília. Olha o São Paulo aí, cara. Olha o São Paulo aí. Mandar também pro Igor Antunes, de Jundiaí. E pra torcida do Tricolores de Jundiaí também, que merece. Pra o Matheus Sampaio. Pro Claudinho Silva, de São Miguel. Pro Diego Manchine. Pro Rafael Vilela de Prado. Pra Bia e pra Nath, que são as filhas dela. De Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Um abraço pra vocês. Pro João de Mauá. Pro Vitor César. Leite Monteiro. Um abraço. Vou mandar também um abraço. Tá acabando aqui. Pro Vinícius. De Londrina, Paraná. Nicolas Carvalho. O Alex Sandro. De Cascavel. O Edson Pereira de Osasco. Pedro Natan de Novo Horizonte. Bahia. São Paulo Milgrau. Muito obrigado, rapaziada dessa página aí. São Paulo Milgrau. Muito obrigado pelo... Que minha homenagem fizeram pra mim. Pro Dodô Garapa. Sete Barras. O Aline Ribeiro. Pro Igor Fabiano. Hernandes Pereira de Tabapuã, São Paulo. O Arthur Felipe Cardoso. Brumenau, Santa Catarina. Luiz Carlos Pereira. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Um abraço. Pro Carlos Henrique. Pro Rafa Titeir de Ribeirão Preto. Esse aqui é um andar especial. Esses caras que merecem. Essa manhã era... Para o Puteiro Barraca Rosa de Rio Preto. Ei, Puteirão. Um abraço pra moerada que é tudo São Paulino, hein? Tá bom? Vou mandar também um abraço. Tá acabando aqui. Graças a Deus. Vamos lá. Pro Danilo Batagiri Capivari. Vizinho aqui em São Paulino. Pro Rafael Pérez. Na fronteira. Olha, ele mora na cidade de Ardigas. Fronteira com Guaraí de Rio Grande do Sul. Pro Fernick Lopes. Pro Fernando Nox de Matelândia. Rio Grande do Paraná. Lucas Big. Olha. Esse aí tem a lista dos 10 melhores do Instagram. O João Gabriel de Niterói. Torcedor Fluminense. Um abraço. Pro Luan Marcos. Rafael de Goiânia. Tá bom? Pro Bruno Lourenço de Cotia. Ele é um palmeirense, ó. Pro amor, Bruno. Um abraço pra você e meu amigo, hein? Lucas Dornelis. Daniel Moreira de Tremembé. Matheus Fernandes Vasconcelos de Rocha de Carvalho. Pra Birigui, São Paulo. O pessoal lá. O Lucas Zorati Teodoro. E... Pra Molecada do Campo Belo. E mandar também pro Rafa Oliveira. É um flamenguista roxo. Um abraço pra vocês. Deus abençoe. Pensa um cara feliz. Vocês estão pensando num vídeo de xingar, de xingar, não xingar. Mas não. Esse aqui é um vídeo de felicidade. E Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo fim de semana. Um bom feriado. Quem for católico, que agradeça a Nossa Senhora. Quem não for, que agradeça a Deus acima de tudo. Muito obrigado. E obrigado, Luxemburgo, por o senhor existir na minha vida, hein? Você deu uma alegria pro Bec. E obrigado a todos. Obrigado, Ramulacado. Crack Neto. Comentário Lúcio do Crack Neto. Do Futera. Obrigado por tudo. E volta a falar, hein? Esses meninos do Futerinhas. É gente fina. Um abraço e eu amo vocês.